Explodiu Fala rapaziada Me perdoa Me perdoa, me perdoa, desbloqueia eu E o velho tolo já dizia Inveja não sai da moda A vida é asas Mas confiança é poda Um trato na nada É ser um preto nas rodas Se não deu certo agora Calma o mundo, é que nem bola e gira Depois é Vamos começar o primeiro na rodagem do ano Abusa Mostrando o mais abuso Salve Mandrake Mandrake da arte Flávio Motos Bora pro rolê carai Temil velho, pau no cu Jecão galã Bom dia Bom dia Asaveiro Asaveiro Nas vulvas E mais nada Lucas Lucas Família Jeba Fala galera Tomar no cu Muri Jeba azul Muri Jeba vermelha Ergueu a frente já ergueu Eu vi que ergueu Pra caralho Tomar no cu Márcio Também do grelho murcho Os caras querem tudo na hora Puta E aí tá da Dona Viri Chupa André Pequeno Pequeno é sereia Não sei quem convidou Mas tá aí Figura que tá sem barro aqui Filho da funileira Vamos Márcio 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 Primeiro rolezinho do ano Chama Sem pressa de voltar Mas hoje conto nos dedos Com quantos dedos eu posso contar Yeah Que Deus abençoe o rolê E que Deus abençoe o rolê Vamos Aê Que Deus abençoe o rolê Já recebi missões que pensei que ia fraquejar Que ia desistir ou me omitir, sei lá Mas já se perguntou aonde cê quer chegar Olha pra onde cê veio e veja onde cê tá Mas não, vai me julgar porque eu tô com a garrafa Como assim? Pouco dinheiro e essa vida é farta Não pode mais o que vai ser do ouro e da prata Quando sua dignidade for comprada Mas desculpa aí que eu vou comemorar Pois minha vida é abismo e eu não aprendi a voar Às vezes só aquele jump kamikaze pra blusa Pra homenagear que eu vivo um risco Estamos aqui com o Wilson Wilson! Oi! Fala um pouco do seu carro para a gente É azul Obrigado Diretamente de Itu Com o papão Mais avulso que essa pipa dele Que nem voa Vai tomar no cu Caralho, papo, a sua lata tá... Você viu quem chegou? Vi, o Deda Fixa Mas gosta dele Caralho, leva lá pra nós lá, vai me vir na pipa Você é louco, cara, maluco é raiz O Wilson nunca pegou na pipa, mas beleza, vai lá Tem rolê melhor que esse? Fala a verdade A pipa não dá 200 por hora Ela tá vendendo hoje Vai no cútil Esse aqui eu que mudei, filho Chabra 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 Gostamos disso A taneira A taneira é foda, hein? Tão analisando o robô, a taneira é melhor Mó perreco com a laje, Nath Já tá, já? Isso que nem colamos Já tá falando, não, ninguém vai colar Quantas vezes você foi chamado pra ir na casa dele? Nenhuma Então ele não pode falar nada, né? Parabéns, esse aqui é o filho da funedeira Você pode tomar, olha O leão é assim Ô, moradinho A porta aberta, pô no cu Carro da chinchila Casal de bito Vai falar o que pro moranguinho fixo, arrevoada? Que nós ama ele Chegamos pra falar com o homem Vai parar, vai parar Se não parar, não vai furar seu pneu A espécie mais baixa do Brasil Chupa-lobo Ô, parafuso, mandou um chupa pro lobo Vai me cumprimentar? Aê, caralho Chupa, tio Me perdoa Me perdoa, me perdoa Desbloqueia eu Desbloqueia Desbloqueia lá Não dá pra com nós, seu arrombado Vai tomar no seu cu, tio Não, cara, tô sem celular, caralho Você tá mentindo Ah, quando eu tô sem celular? Tem o parafuso Olha o parafuso aqui Por que você nervoso com nós, Zé? Você acha que nós tá jogando você no pessoal? Então é, caralho Então vai lá dar um abracinho no Deck E eu que tô gravando no barulho Olha lá Reconciliação Olha os picos arrevoados E aí, Deck? O que que você tem a dizer aí, Dê? A fixa, a fixa Não, 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 não Para quem, cara, não é? Você vai parar chupa, para chupa logo Chupa logo Não, 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 não Não, não, não O que que você tem a dizer, Dê? Olha lá, dentre, ele tente tupou, nós Não fez isso, vocês não fizeram nada, caralho Deck, fixa arrevoada Filma ou fixa? Ficou maluado? Aqui ó O alheão aqui Fala o truck que você fez aí Fala de fato, gente, aproveita É Foi cortado tudo E mais nada Estamos aqui Você é louco, os caras aqui é tenebroso Você é louco E aí, Godoy Olha o Godoy Pão do Godoy E aí, cuzão, suave E aí, quanto na Pix Aproveitar que a mulher ainda está inteira Daqui a pouco vem os cortes Vem nos cortes, é que é que é então Você tem que falar para a galera aí Ficava zoando você aí Fica sem E o próximo BGT, vai estar como? Para chocando, chama Chama Falou galera, é nóis, hein Tamo junto Sorte que você tem um gol com o Godoy Cadê a regata da rodagem É só acima de 100km Me chilei aí o namorado dele Isso, o que é isso, já voltamos para cá Que deselegante Totalmente deselegante Vê lá no Mauro lá Explodiu Sentou Explodiu Ixi, caralho Ixi, caralho Chegou o terceiro Bito Tá bom, tá parecendo um bitão preto, né Bitão preto Bitão preto Parecendo um bitão Um bitão preto Ele tinha no Golf Ó, tá aqui o seu copo Pelo menos eu tenho um pneu reserva Um bitão Oxe, eu tenho um Eu tenho um, dois, três Tem três pneus Tá tudo fodido Aí galinha, na moral, mano Você é um otário Um pau no cu Que não cola com nós Você vai assistir esse vídeo O que você teve que falar do galinha? Toma no cu Até o Andrei brotou Até o Bito Brotou Os irmãos Os irmãos Alguns centímetros depois Papar o gerente Dá uma pá de tiro Tá cortando o filho É só que a gerente do Mac Aqui não tem nada a ver Aqui é KFG KFG, mano Que desgraça Misericórdia Meu Deus Só aquele foot Pra finalizar o rolê De lei, né? De lei Ó o papão Fudendo tudo Domínio Curou a bola Curou a bola Yeah Que Deus abençoe o rolê Que Deus abençoe o rolê E que Deus abençoe o rolê Já recebi missões que pensei que ia fraquejar Que ia desistir ou me omitir, sei lá Mas já se perguntou onde cê quer chegar Olha pra onde cê veio e veja onde cê tá Mas não Vai me julgar porque eu tô com a garrafa Como assim? Pouco dinheiro e essa vida vaga Não pode Mas o que vai ser do ouro e da prata Quando sua dignidade for comprada? Mas desculpa aí que eu vou comemorar Pois minha vida é abismo e eu não aprendi voar Às vezes só aquele jump que eu me caso pra abusar Pra homenagear que eu vivo um risco No eterno voo No eterno voo No eterno voo No eterno voo Yeah, yeah Que Deus abençoe o rolê 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 Oh, 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 oh A CIDADE NO BRASIL